As obras da pavimentação asfáltica que dá acesso ao distrito de Chimarrão aqui no município de André da Rocha seguem a todo vapor. Esta é uma importante obra visto que o turismo rural depende desse acesso, pois aqui ele está muito presente. Neste quadro acontece, nós vamos se contar um pouco sobre como é que as obras estão e também quais as expectativas dos empreendedores desta área. Bom, essa vinda ao asfalto foi muito esperada por todos, veio somar muito para todos nós, tanto para os produtores rurais, quanto para nós que fizemos parte do turismo rural. Então, vem melhorar muito, tanto para os nossos visitantes, que chegam com melhor acesso nas nossas propriedades. A nossa propriedade fica na estrada do Chimarrão, lá a gente recebe as pessoas com o café campeiro, as pessoas vão lá, podem ver o nosso dia a dia, a nossa lida no sítio com os animais, a nossa culinária também, que o café campeiro é um café que vem de tempos atrás, que o pessoal, os tropeiros faziam aqueles cafés muito fortes, que no dia a dia eles trabalhavam muito. Então, é um café bem forte, um café que sustenta e serve também como almoço. O pessoal que chega lá, a gente quer tomar o café, mas no almoço. Então, eles substituem muito bem. A gente pretende ampliar muito o nosso negócio pelo acesso, pelo fácil acesso, aumentar o número de visitantes na nossa propriedade, e assim como o acesso das pessoas, tanto que trafegam por ali. Legenda Adriana Zanotto